Eu vou ao vivo agora com o Israel Espíndola, que tem mais informações pra gente da polícia, Israel. Quais são as informações agora? Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia novamente, Ana. Bom dia a todos novamente. Como diria o repórter policial Alfredo Neto, Ana, a polícia teve trabalho na noite de ontem. Pois é, Ana. Olha só, aquele atacadista que fica localizado na Avenida Ranufo Marques Leal, bastante famoso, né? Ontem à noite, um homem foi preso neste atacadista por perturbação, ameaça, lesão corporal e desobediência. Era por volta das 9 horas da noite, quando um homem de 23 anos estava importunando as pessoas que ali chegavam naquele atacadista e ameaçando os funcionários daquele supermercado, né? Uma equipe do 2º Batalhão foi acionada para ir até o local e quando a polícia chegou, né? Quando essa equipe do 2º Batalhão chegou até o estacionamento desse supermercado, na hora já reconheceu o autor aí por outras práticas de crimes que cometeu aqui em Três Lagoas. Foi dada a voz de prisão a esse cidadão. Ele tentou fugir. Foi preciso usar a força para conter aí este homem de 23 anos, que estava bastante alterado e com sinais de ter utilizado o consumo de drogas, viu, Ana? Inclusive, este homem ameaçou aí um outro funcionário desse atacadista de morte. Bom, a polícia precisou de utilizar a força para conter aí esse cidadão e no meio aí desse entreveiro, um policial acabou ficando machucado com escoriações pelo corpo e o braço esquerdo. Ele foi detido e encaminhado para a DEPAC, onde foi aí lavrado alto aí contra esse cidadão para devido fins. Bom, ainda no início da noite de ontem, lá na rua Antônio Estevam Leal, né? Uma equipe da polícia do 2º Batalhão fazia, desculpa, na rua Eumano Soares, no bairro Santo André, fazia rondas, né, naquela região. Adivinha onde, Ana? Isso mesmo, na pracinha da rodoviária. Acabou flagrando dois homens aí comercializando pedra de craque. Sabemos que essa praça, né, a Praça da Bíblia ali, é um local onde moradores de rua, usuários de drogas, frequentam dia e outurnamente. E ontem, no início da noite, por volta das seis e meia da noite, né, há uma equipe da polícia fora a gol aí, esses dois homens comercializando aí pedra de craque. Eles tentaram fugir, mas acabaram sendo presos. Um deles, de 61 anos, negou ser traficante, disse para os policiais que era apenas usuário. O outro homem, de 23 anos, também negou ser traficante, disse que estava desempregado e que era do interior de São Paulo e estava aqui em Três Lagos, à procura de emprego. Com ele foi encontrada aí uma quantia de R$ 78,00 e ele não soube se explicar da procedência desse dinheiro e também de pedras, foram encontradas pedras de craque com esse cidadão. Novamente, os dois aí tentaram empreender fuga. Os policiais tiveram trabalho para conter esses dois homens. Foi preciso utilizar a força. Foram presos e encaminhados para a DEPAC. Mais uma vez, a Praça da Rodoviária, ou a Praça da Bíblia, né, sendo notícias aqui no RCN Notícias, desse problema sério que vive aquela região ali da rodoviária. Quem mora na localidade tem medo, inclusive, de relatar as ocorrências que acontecem. Vocês mesmos, você e o Edis Carlos, já passaram por situação ali bastante difícil naquela região por conta desses usuários de drogas e moradores de rua que frequentam aquele local. É um problema grave, é um problema crônico, em que precisa ser resolvido o quanto antes. Inclusive, Ana, domingo eu cheguei de Campo Grande, desci na rodoviária, né, desembarquei na rodoviária e a caminho de casa fui abordado por um cidadão que estava escondido aí no escuro aí, tentando aí a prática de furto, a prática de roubo, mas na hora ali consegui me salvar. Então, é um problema sério em que a Secretaria de Assistência Social aqui de Três Lagos precisa resolver o quanto antes esse problema dos usuários de drogas e também dos moradores ali, moradores de ruas que ficam, né, consumindo entorpecentes na Praça da Bíblia. Ana, são essas as ocorrências policiais das últimas 24 horas. Qualquer momento, novidade, a gente volta a acionar você aqui. Obrigado. Obrigado.